E aí galera, beleza? Estamos de volta aqui com Dragon Ball Genoverse. Neste episódio galera, eu aqui vou escolher uma facção, diria assim, um professor. E o meu professor escolhido vai ser o Piccolo para ajudar a nossa batalha, nas nossas lutas, porque lembrando que o próximo episódio da série vai ser... Deixa eu bater nele aqui um pouquinho rapidão, já explico. Ah, eu troquei de habilidade também, coloquei o Kamen-Hameha no lugar daqueles disparos. Beleza, ele vai me treinar um pouco, isso vai me ajudar nas batalhas, tá galera? Então, é isso que eu quero fazer, porque o Frieza é extremamente impossível de matar, meu. Ele é muito... Super ataque, explosão maligna. Aí, olha, ele me deu um poder. Nossa, é muito difícil de matar o Frieza, gente. Você é bem potencial, você quer saber... Mas lembre-se, escute, não importa, é uma explosão maligna em batalhas, eu posso disponibilizar mais técnicas para você. Piccolo é meu mestre agora, então vamos lá personalizar, ver se liberou. Mudar o uso de técnicas. Alt, ah, não tenho ainda. Hum, Kamen-Hameha? Ah, explosão maligna. Dispara um curto alcance, uma rajada poderosa de Ki. Ki pode ser carregada até a fase 3. Exposão de rajada consecutiva. Deixa eu só ir nas técnicas, onde que é? As técnicas, acessórios, item, misturas, técnicas. Eu vou vender algumas porcaria. Olha a musiquinha, putz, putz. Ah, não tem como vender? Um capstone milho. O Magado pode conter todos os tipos de poderes. Hum, blá blá blá, blá blá blá. É, não dá. Deixa eu só fazer uma parada aqui, então. Mudar o uso de técnicas, então lembrando disparo de energia. Que é com o Q, né? Ele faz o que mesmo? Hum, hum, hum. Ah tá, então vou pôr no lugar desse aqui. O Q, ele tipo dá um dash e joga, né? É uma parada meio, mas... Ah, então já sei. Rajada de energia, disparo de energia vai ficar aqui. E no espaço eu coloco o esposão maligna, né? Que é o poder que o Piccolo nos forneceu. Beleza, agora tá da hora o nosso... Ah, moleque, aqui ó. Então o Q é o disparo de energia, esposão maligna no espaço. Então é o seguinte. Vamos lá tentar, né? Matar o Frieza, pelo menos agora. Agora... Ah, não! Não vai dar pra matar o Frieza agora, galera. Sabe por quê? Porque eu preciso treinar. Então já que nesse episódio vai ser a luta do... Entre mim e o Piccolo, né? Porque ele vai ser o meu aprendiz. Então vamos testar essa habilidade que ele nos deu. Que é... Aqui, é o próximo portal. A gente vai lá nas missões paralelas. Lembrando que as missões paralelas é que te ajudam a opar. E eu tô com muita dificuldade pra matar ele. Então... Eu preciso zumpar mais um pouquinho. E eu não tô seguindo uma build, galera. Eu nem sei que build é. Olha aqui também, ó. Pessoal, como eu não tô jogando no server online. Eu, tipo, posso jogar se quiser, mas... Pra gravar eu não gosto. Porque trava. É, vamos ver uma missão mais rapidinha aqui pra gente. Vou pôr na 12, não. Vai demorar muito. Vamos ver essa aqui. De 9. E a gente upa ela e vamos testar esse poder do Piccolo aí. Lembrando que eu podia entrar na classe do Hadith. Podia entrar na classe do... Do... Ah, daquele carinha... Esqueci o nome dele. Ah, então, galera. Isso aqui eu acho que eu não expliquei pra vocês. Quando você faz uma missão paralela, você pode jogar com os personagens que você já liberou, dependendo da missão. Então, como eu já liberei bastante aqui... Ah, eu vou jogar... Sempre joga com o Vegeta na última transformação, né? Porque ele é muito mais forte. Meu, ele é muito, muito, muito forte. Derrote o Goku. Suave. Cadê o Goku? Olha como ele é forte. Ele é totalmente diferente, galera. Ele tem muitos poderes. Eita. Ó, é muito poderoso. Os especiais dele também é muito massa. Deixa eu upar meu Ki, então, pra vocês verem. Não, eu quero o Goku, não quero isso. Cadê o Goku? Deixa eu só aumentar meu Ki, galera. Pega essa. Ah, errei. Eita, ó. Tá forte. Ó lá, ele... Ele dá muitos ataques consecutivos, mano. Deixa eu... Ó, eu vou aumentar pra vocês verem. Se liguem agora, hein? Ó o especial dele. Um dos, né? Nossa, olha o dano que dá. Beleza, agora é o Goku, né? Vem cá, Goku. 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 Eita, o Goku. Repleza. Não vou, não vou. É o que você tá? Não vou, não vou. O que você tá vendo? Não vou. É o que você tá vendo? Que combo foi esse meu? Eu destruí ele praticamente! Aí, ó, missão rapidinha, missão paralela Mas dá bastante XP Aí, ó, não upei Ah, upei, viu? Chapéu do Kulirin Kulirin, que é isso ali, ó, Kulirin Eu acho que eu vi rápido demais Registrando o placar Opa, ganhei uma conquista, prova da minha coragem Olha lá Ó, o Piccolo é meu mestre, tá vendo? Agora ele fica aqui toda vez que eu terminar uma missão Então vamos lá, por atributos É, vigor máximo Bem que ele podia explicar o que serve cada coisa, né Aqui eu tô muito Vida Que máximo E ataque base Beleza, mudaram o equipamento Vamos ver o que eu liberei, só Chapéu do Kulirin Olha que da hora, um boné feito Kulirin Ah, vou pôr não Eu gosto do meu personagem assim Olha lá, tô 17 E aí, Piccolo, sobe na nave Beleza, galera Então é o seguinte Eu vou finalizar o vídeo por aqui Eu mostrei pra... Olha o Hadith, você podia escolher ele também Vou finalizar o vídeo por aqui Porque eu queria só mostrar pra vocês Como escolher um personagem, né Um aprendiz E como eu joguei uma missão paralela Eu não joguei com o meu personagem Então não tinha como testar O... O poder maligno Mas no próximo episódio Quando enfrentarmos o Frieza Né Aí eu vou mostrar tudo pra vocês E mostrar a saga completinha dele Beleza? Um grande abraço Fiquem com Deus Porque lembrando, eu sou o Piu Fuuu Fuuu